O que o universo está trazendo para você em até 24 horas? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, adapte a sua situação, tá bom? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é Próximas novidades e revelações para suas 24 horas, tá? Tudo que vai acontecer na sua vida em até 24 horas Peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e deixem o seu like Se você está nesse vídeo, não é por acaso O universo tem uma mensagem para você e o baralho cigano responde agora Opção 1 é o cristal azul Opção 2 é o cristal verde Opção 3 é o cristal roxo Opção 4 é o cristal amarelo Faça a sua escolha, mentaliza a cor do cristal que você mais sentir sintonia, tá? E vamos dar início à nossa tiragem de hoje Energia da mesa hoje, tá? Do povo cigano Peça tudo o que você quiser, coloque nos comentários o seu nome O nome das pessoas que você gosta para que o povo cigano Possa realmente abençoar a sua vida, tá bom? Eu sou o Cigano Igor O baralho cigano vai revelar para você agora Próximas 24 horas Tudo aquilo que vai acontecer para você Tá bom? Cristal azul, opção número 1 Que vai acontecer para você em até 24 horas Vibra essa energia Aceita o que o universo está trazendo para você E veja o resultado Pessoal, tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá bom? Resposta é dada no mesmo dia De 9 horas às 18 horas Deixa eu ajeitar aqui Próximas 24 horas revelado para você nesse exato momento O que o baralho cigano vai responder para você aqui hoje? Animado, animada Então vamos para a nossa tiragem Bom pessoal Iniciamos aqui da seguinte maneira Iniciamos com a carta da árvore, tá? Isso quer dizer o quê? Para você que está à espera de um amor Realmente Você já vem com essa espera há bastante tempo, né? Mas sim Está chegando o momento de você vivenciar uma vida amorosa aí Com bastante felicidade Com bastante intensidade E você ainda vai ficar em dúvida Quem você vai escolher, tá? Nas próximas 24 horas O baralho cigano responde para você Que você vai ter que fazer uma escolha na sua vida amorosa Muitos de vocês, tá? Tem muitos contatinhos Ou tem mais de uma pessoa em vista Você vai ter que fazer a sua escolha Por uma dessas pessoas Para você poder seguir aí a sua vida amorosa De uma forma Onde vai ter um envolvimento emocional melhor ainda Com possibilidade de um relacionamento sério Aí Se você não tem ninguém Você vai falar Mas eu não tenho ninguém Então não é para você Escolha uma outra opção Porque essa opção São para pessoas que têm mais De uma opção na área amorosa E você vai ter que escolher Por uma delas, tá? A espiritualidade trazendo para você Um relacionamento sério Nos próximos dias E isso está no seu caminho, tá? Vejo que você também quer E deseja uma união séria Com uma pessoa E a espiritualidade vai trazer isso Para você nos próximos dias aí, tá? Em até 24 horas Essa energia já chega na sua vida O que está sendo falado aqui também Que você que está vendo desse vídeo Claro que não é todo mundo Mas provavelmente você pode ter também Um relacionamento com alguém que é casado Ou que é casada Se esse for o seu caso Essa pessoa vai tomar uma decisão Para poder seguir o caminho com você O que está sendo falado? É para quem sabe Que você está com uma pessoa Ou gosta de uma pessoa Que tem alguém Essa pessoa está nos seus caminhos E eu vejo que ela vai se decidir Ela ou ele vai se decidir Vai fazer uma escolha Para poder seguir com você Existe muito desejo Dessa parte Dessa pessoa Por você E também Há algum tipo De vibração espiritual Que está trazendo Essa pessoa para você Ou você está fazendo trabalho Ou você está fazendo oração Ou você está fazendo algum tipo de energia espiritual Está movimentando algum tipo dessa energia Para acabar de uma vez com toda Com essa espera E isso está sim Está funcionando Esse ser humano Vejo tomando algum tipo de decisão Nos próximos dias Essa pessoa Quando não está com você Sente realmente Muita saudade de você Essa pessoa Já tem apego a você E vejo que nos próximos dias Você vai estar junto com essa pessoa Se você E essa pessoa Estão sem se falar Se essa pessoa Está afastada de você Por pouco tempo Essa pessoa está com saudade E volta para os seus caminhos Até porque Está no seu destino Esse ser humano aí E nos próximos dias Essa situação Vai se resolver Em 24 horas Essa pessoa Vai te dar um sinal Em até 24 horas Eu vejo você Tendo um reinício Uma oportunidade De ter muita paixão Muito desejo Com essa pessoa Que você gasta O universo Está trazendo para você Essa pessoa Que você gosta Essa pessoa Vem querendo Um compromisso Com você Como falei Essa pessoa Vai tomar Algum tipo de decisão E vai estar Se comunicando Com você Nas próximas horas É o que o povo cigano Está trazendo para você Como revelação O baralho cigano Revela para você Que essa pessoa Tem uma atração Muito forte Por você Independente Se vocês estão afastados Se vocês estão se vendo Esse ser humano Vai te falar Que algo aconteceu E que vai Ou está tomando Algum tipo de decisão Onde você vai ser Beneficiada Ou beneficiado O mais importante Que está sendo falado Aqui É que essa pessoa Vem te ofertando Uma estabilidade Demonstrando Que quer uma reconciliação Para quem está separado E para quem está Saindo Está se envolvendo Essa pessoa Vai mostrar Para você Que quer uma segurança Nesse relacionamento Se essa pessoa Se essa pessoa Tinha algum tipo De dúvida Relacionada A você Essa pessoa Está prestes A tomar A decisão Dele Ou a decisão Dela Então Ou seja Nos próximos dois dias Você vai ter Em até dois dias Em 24 horas Você vai ter O início Dessa energia Mas de dois A três dias Você vai ter Uma coisa Mais concreta Coloca aí Isso na sua cabeça Eu estou te dizendo E chega para você Mensagem dessa pessoa Em até 24 horas Mas a curto prazo De tempo Você vai estar Resolvendo A sua vida amorosa Se você aceita O que o povo cigano Está trazendo Para você Deixe nos comentários Eu aceito Eu permito E eu desejo E veja o milagre Do povo cigano Na sua vida Isso é o que o povo cigano Traz para você Que vai acontecer Em até 24 horas Na sua vida Está bom Cristal azul Claro que é uma energia Para várias pessoas Se não combinou Com a sua energia Participe da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp é esse Que está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda A sábado Está bom pessoal Muita gente participando Então você Não perca tempo E participe também Lembrando a vocês Que fazemos E desfazemos também Qualquer tipo De Trabalhos espirituais Principalmente Na área Amorosa Muita gente Já conseguiu Seus objetivos Através do nosso canal Tem vários relatos De vários clientes Está bom Cristal da cor verde Novidades Revelações Para a sua vida O que vai acontecer Em até Vinte e quatro horas Na sua vida Coloque o seu nome As iniciais Os seus pedidos Ao povo cigano Coloque com fé Se você quer participar Da corrente de oração Do povo cigano Coloque sim Nos comentários Tá E você já vai Ter o seu nome Incluso Na nossa corrente de oração Ajuda muito gente Ajuda muito A energia do povo cigano Na vida De qualquer um Quando entra É para levantar Tá bom Vamos que vamos O cristal verde Cigano Igor Traz para você agora As novidades As previsões Para as suas próximas Vinte e quatro horas Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like O seu like É muito importante Para o nosso canal Tá bom Se você está aqui Não é por acaso O baralho cigano Responde para você Agora Tudo que vai acontecer Em até vinte e quatro horas Na sua vida Traz para cá Sua energia Que é o mais importante Mentaliza Tudo aquilo que você quer E vamos saber O que vai acontecer Em até vinte e quatro horas Nos seus caminhos Vamos lá Vamos lá pessoalzinho Do cristal verde Aqui Bom vamos lá Lembrando que é uma energia Para várias pessoas Tá Adapte a sua situação Bom o que o povo cigano Vem falar para você aqui Presta atenção Você anda muito pensativo Muito pensativa Em cortar alguma coisa Na sua vida Em modificar alguma coisa Na sua vida Tá Tomar algum tipo de decisão Ou você Que está vendo esse vídeo Passou por muitos cortes Muitas perdas Recentemente Tá Você pode ter perdido alguém Tá De alguma forma Né Você pode ter perdido alguém E isso trouxe para você Uma reclusão O povo cigano Fala para você o seguinte Essa situação difícil Essa situação enrolada Essa situação desagradável Que você está passando É por pouco tempo Nenhuma lágrima dura Para sempre Nenhuma dor Nenhum obstáculo Permanece na nossa vida Para sempre Está chegando Uma segurança Uma estabilidade Para você Bons momentos Chegando para você Para tirar você Dessa situação O que o povo cigano Fala para você Vem uma estabilidade Para você Vem mensagens positivas Vem uma harmonia Na sua vida Muitos de vocês Escolheram essa opção Estão achando Que Deus esqueceu De você Porque Só vem pancada Né As coisas Não dão certo Quando as coisas Começam a caminhar Parece que Vem alguém Postar o tapete Isso acabou Na sua vida O povo cigano Chega para você Falando o seguinte Você tem fé E a fé Vai te livrar Dessas armadilhas Desses obstáculos A partir de hoje Em até 24 horas Você que está Vendo esse vídeo O povo cigano Especialmente Meu cigano Que se chama Iago Meu nome é Igor Mas eu uso O cigano Igor Para não Para não Parecer com Outro canal De um amigo meu Que se chama Cigano Iago Também Entendeu Mas o meu cigano É o Iago E ele manda te dizer O seguinte O povo cigano Trazendo para você Uma grande Grande harmonia Grande segurança Grande estabilidade Nos próximos dias Na sua vida Ou seja Uma virada Na sua vida E está prestes a acontecer O povo cigano Pede E fala para você Que você teve coragem Que você teve força Você quase Quase se entregou Mas por você Ter tido tanta força Chegou o seu momento De dar a volta Para o cima E o que que acontece A espiritualidade Através do povo cigano Está trazendo Boas fases Para você Está trazendo Realizações Concretizações E objetivos Alcançados Se você quer um emprego Você vai ter esse emprego Se você quer saúde Muita gente Está vendo esse vídeo E precisa de saúde Você vai ter a saúde Vem aí Ajuda da força espiritual Para você Tá Esse é um dos recados O segundo recado Que sai aqui É para você Que é viúvo Ou viúva A espiritualidade Fala que está na hora De você Se livrar De todas as lembranças Que você tem Dessa outra pessoa E resolver viver Não é o fato De você resolver viver A sua vida Que você vai demonstrar Que não ama A pessoa que se foi Mas a espiritualidade Fala para você Parar de ficar Vendo foto Parar de ficar Trazendo lembranças De uma situação Que não vai te levar A nada Porque senão Você vai adoecer O amor A gente guarda No coração Mas você ficou Então você tem Que viver A espiritualidade Fala Para você entender Isso O povo cigano Trouxe você aqui Não é por acaso Tá Por isso Que o baralho cigano Tá te revelando É a hora De você resolver viver Olhe para o céu Converse Com a espiritualidade E busque entendimento Que você precisa Se estruturar Tem uma nova pessoa Te esperando Para completar A sua vida Para completar A passagem Que você está fazendo Nesse mundo Vem um amor Na sua vida Vem alguém Para pegar na sua mão E caminhar com você Trazendo sabedoria Clareando seus caminhos Clareando a sua vida Você merece amar Merece ser amado Ou amada Então Entenda de uma vez Por todas Se o fato De você Viver a sua vida Não quer dizer Que você não ame A pessoa que se foi Segundo recado Foi dado Tem mais um outro Recado aqui A espiritualidade Fala para você Que está afastado De alguém Ter alguém Pensando em você Querendo uma Reaproximação Para resolver Um obstáculo Uma confusão Que houve aí Que vocês tiveram Um rompimento E essa pessoa Deseja esclarecer Alguma coisa Com você Está pensando em você E quer cortar Essa distância Esse distanciamento Essa pessoa Já pensa em te mandar Mensagem Pensa em se comunicar E o fato De você estar Tão ligado Nessa pessoa Nesse momento É porque ela Também Ela ou ele Está puxando Você em pensamentos Muito forte Essa tiragem aqui A espiritualidade E todos os meus desejos Salve seu Vladmir Salve Santa Sara Salve o meu Cigão Iago Salve o Cigão Igua Cristal Verde Coloque o seu nome Na corrente de oração Coloque o nome Das pessoas Que você ama Coloque o nome Da pessoa Que se foi Peça para essa pessoa Descansar Peça para ela Te deixar Que você está bem E siga E siga Ou segue A sua vida Essa foi A tiragem Do Cristal Verde Se você gostou Dessa tiragem Deixe seu like Se inscreva no canal Você ajuda o crescimento Do canal E com isso Você também É ajudado Ou ajudada Tá bom? Lembrando pessoal Você pode assistir Qualquer outro Montinho Ou participe Também Da nossa Consulta particular Ou das nossas Cinco respostas São cinco Respostas Dadas Através Do WhatsApp Gravação de áudio Gravação de vídeo Preço simbólico O WhatsApp Está aqui na tela Do vídeo A resposta É dada sempre No mesmo dia Entre nove horas Dezoito horas De segunda A sábado Já é sucesso Total aqui no YouTube As respostas Do cigano Igor Tá bom? Cristal da cor roxa Vamos ver Próximas Vinte e quatro horas Na sua vida As revelações E as previsões Do povo cigano Para os seus caminhos Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Mas também Principalmente Na área amorosa Traz pra cá Sua energia E veremos Agora Revelação Para as suas próximas Vinte e quatro horas Salve meu povo cigano Salve o povo da boa fé Eu acredito na sua felicidade E você Faça o bem Sem olhar a quem Se você está aqui Não é por acaso O baralho cigano Tem uma revelação Para você Do cristal roxo A revelação É o seguinte Para as suas próximas Vinte e quatro horas Um amigo Ou uma amiga Pensando demais Em você Para você Que tem aquela amizade Colorida Ou você Que deseja Ter alguma coisa Com essa pessoa Esse ser humano Está pensando Muito em você Pensando com carinho Pensando com amor Chega e está sonhando Com você E aqui O que o povo cigano Traz é que vocês Vão ter um relacionamento Sim Vem aí um período Favorável Pra você ter O que você quiser Com esse ser humano Aqui Nos próximos dias Você vai ter Uma estabilidade Uma segurança Com esse ser humano Vem um convite Pra vocês saírem Eu vejo você Tendo alegria E felicidades Ao lado dessa pessoa Que você está gostando Aqui sai muito Uma energia Para novo amor Alguém que você Está conhecendo Alguém que você Já conhece Que vocês vão Acabar tendo envolvimento E energia Está muito forte Para começar Durante aí As próximas 24 horas Para você Que está esperando A resposta de alguém A mensagem de alguém Essa pessoa Vai se comunicar Vem vitórias Para você Vem surpresas Vem realizações Para você Que quer uma pessoa Do seu passado Os caminhos Estão se abrindo Para essa pessoa Regressar Para sua vida Também É uma pessoa Um pouco imatura Uma pessoa Que muitas das vezes Mete o pé Pela mão Mas não é A falta De gostar De você É o jeito Do ser humano É uma pessoa Um pouco enrolada Um pouco imatura Cada hora Que é uma coisa Tem hora Que não quer mais nada Mas esse ser humano Vai se declarar Para você Vai te surpreender De uma forma positiva Essa pessoa Vem se comunicando Para você E demonstrando Algum tipo De sentimentos E eu vejo Que nos próximos dias Vem felicidade Com essa pessoa Para você Aqui fala também O seguinte É uma pessoa Um pouco ciumenta Cuidado É uma pessoa Um pouco autoritária Muitas vezes Você quer ficar Com alguém Aí você acaba Permitindo Que a pessoa Tome conta Da situação E com isso A pessoa Acredita Que pode Te mandar E com isso A pessoa Realmente Ela vem Com esse lado Autolitário Então Não abra brecha Demostre Quem você é Também Para você Equilibrar as coisas Porque Às vezes A pessoa cede E depois Não consegue manter Fora isso Tem tudo Para esse relacionamento Dar certo Aqui a espiritualidade Estou trazendo Para você Essa grande vitória Nos próximos dias O caminho Da pessoa No caso Do consulente No seu caso Você que escolheu Esse cristal roxo Seus caminhos Estão abertos Agora sim Agora as coisas O povo cigano O whatsapp O whatsapp está aí Tudo Tudo é o início Tudo é o início Tem desejo Desejo sexual Quem que está Que está nos seus pensamentos Uma pessoa que está no seu pensamento De se separar Ou está se separando O importante É que vem aí Um período favorável Entre vocês E ser humano E essa pessoa Para alguns Vai fazer uma viagem Para te ver Ou vai te convidar Para fazer uma viagem Nos próximos dias O importante Tá É que você Vai ter Uma nova oportunidade Com essa pessoa Vocês vão viver Um panorama Diferente Uma situação Diferente Muitos de vocês Vão ter Até um relacionamento Com essa pessoa Sério Que pode sim Virar um casamento Um noivado Um pedido de namoro Você vai ter Essa pessoa Na sua vida Outras pessoas Aqui Vão ter momentos Com esse ser humano Tá Momentos amorosos E uma outra parte Que quer alguém Do passado Essa pessoa Do passado Vem Mas não vem Diferente não Essa pessoa Vem com os mesmos Erros Com o mesmo defeito Cabe você Querer aceitar Essa pessoa Da forma que ela é Ou não Essa pessoa Pode até Demostrar Que mudou Alguma coisa Mas não mudou Ainda vem Com o mesmo defeito Com as mesmas coisas Com os mesmos vícios Mas se você quiser Você vai ter Esse ser humano Aí Tá O mais importante É que o povo cigano Fala pra você Que está chegando Pra você O momento Onde você vai Ter que tomar Uma decisão E usar Com coragem Tomar iniciativa Pra você ter A rédea da sua vida Oportunidade Você vai ter De ter o que você quer Mas você vai ter Mas você vai ter Que ter coragem Pra poder Ter o que você deseja Porque muita gente Quer as coisas aqui Mas não tem Aquela atitude De tomar iniciativa E aqui o que está dizendo É pra você Tomar iniciativa O universo Vai te ajudar Aí com uma oportunidade E você vai ter Que tomar iniciativa Pra você Materializar O que vai acontecer Com você Tá bom? Se é a família Que você quer Você vai ter Outro recado Que sai aqui É pra vocês Que estão brigados Com alguém na família Chegou o momento De acabar Com essa picuinha Acabar com essa briga À medida que você Perdoa Que você libera O perdão Você atrai As coisas boas Pra você Não vale a pena Você viver Com mágoa Tá? É um recado Do povo cigano Aqui, tá gente? Você faz O que você achar melhor Mas Eu estou orientando O que eu estou sendo Orientado a te dizer Chegou a hora De você acabar Com aquela mágoa Da mãe Do pai Do irmão Da irmã Da tia É hora de você Se estruturar É hora de você Mostrar Pra sua família Que você está Mais equilibrado Mais equilibrada Você fazendo isso Você vai colher Do universo Realmente Um grande presente Tá? Não vale a pena Você ficar Brigado Com essa pessoa Que você está Da sua família O recado Tá dado Porque senão Você vai se arrepender Depois Não sei o porquê Mas eu estou Te dando o recado Tá bom? No demais Eu vejo aí Inícios na sua vida Inícios de trabalho Inícios de prosperidade Inícios de prosperidade Amorosa Como já foi falado Aqui Tá bom? Aqui fala o seguinte Eu vou falar uma coisa Que está saindo aqui Tá gente? Pra você Que quer um pedido Pra emprego Ou passar no concurso Aqui está pedindo Pra você pegar Um pratinho branco Colocar sete balinhas Coloridas Menos a menos Cor escura Um copinho de Guaraná E coloca no jardim Peça a Pedrinho da Mata Fala Peço licença Peço o Pedrinho da Mata Que me dê esse emprego Faça com fé Que o Pedrinho da Mata É uma criança maravilhosa E ele vai te dar Esse presente Esse emprego Tá bom? Depois que você conseguir O emprego Você faz contato Aqui com o canal Pra você receber Mais orientações Tá bom? No demais Eu agradeço a vocês Por mais essa tiragem Coloque o seu nome Na corrente de oração Do povo cigano Coloque os seus pedidos Se inscreva E deixe o seu like Se você gostou desse vídeo A minha eterna gratidão A vocês Cigano Igua Um beijo Gratidão a todos E aí